Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as flores têm ouvido E era pra ser escondido que aqui não é mais Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gastou de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gastou de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a outra, me desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as flores têm ouvido E era pra ser escondido que aqui não é mais Vamos acordar nesse prédio Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostou de novo A gente faz amor, gostou de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostou de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostou de novo Deixa o mundo saber, vem me conviver você E os problemas a gente resolve depois Porque quando você desce a sua, me desce pra ver Já me ganhou, agora só me leva pro amor E vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostou de novo Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostou de novo Obrigado, gente